E por falar em tragédia, aconteceu, foi na sexta-feira, início de noite, lá em Porto de Galinhas. Um contador aqui de Pouso Alegre, o Marcelo Dionísio da Silva, e o amigo dele, Aldo Barros Alves, morreram afogados em uma praia de Porto de Galinhas. De acordo com informações da Prefeitura de Pojuca, a que pertence o distrito de Porto de Galinhas, os dois teriam entrado no mar depois das cinco da tarde, quando não há mais salva-vidas trabalhando naquela localidade. Eles teriam sido puxados pela correnteza do mar, a gente conversou com um familiar do Marcelo, e a informação dele não é que eles entraram em um local proibido de nadar, não. Eles entraram em um local permitido, porém foram arrastados pela correnteza e não conseguiram se salvar. O Marcelo já foi resgatado sem vida, o Aldo foi resgatado com vida, levado para o hospital, mas também faleceu ainda na sexta-feira. O Marcelo Dionísio Silva foi sepultado neste domingo lá em Garanhuns, onde são os pais dele. Já o corpo de Aldo Barros Alves está sendo trazido para São Paulo, onde ele morava, onde será o sepultamento. Os dois deixam esposas, o Marcelo deixa dois filhos, um de 15 e um de 12 anos, uma filha de 15 e um menino de 12 anos. Já o Aldo deixa um filho de 12 anos de idade. Os dois eram amigos desde a infância, desde os 9 anos, cresceram juntos em São Paulo. O Marcelo morava aqui em Pouso Alegre, era contador, também formado mestre de administração e finanças, deu aula em faculdades aqui da região, era bastante conhecido e tinha uma empresa de contabilidade e consultoria, que inclusive divulgou nota de falecimento, de pesar, ainda no sábado. Já o Aldo era coordenador de eletricista na Enel, lá em São Paulo, e para lá que ele vai ser levado para o sepultamento. Os dois, como a gente tem uma foto aí enviada pelos familiares, também costumavam acompanhar os jogos do Pouso Alegre. O Aldo, apesar de morar em São Paulo, sempre estava aqui visitando o Marcelo, que era como um irmão, e tinha planos, inclusive, de se mudar para Pouso Alegre no futuro próximo. Nossos sentimentos a todos os amigos, familiares, funcionários aí, que trabalhavam juntos com o Marcelo e com o Aldo. Mais notícias você confere a respeito desse caso no terradomandu.com.br. Que tristeza, hein?